FESTA E EVENTOS TV FESTA E EVENTOS TV E foi muito emocionante porque, de repente, essa era uma das maiores redes dos Estados Unidos. Então eles me nomearam como chefe de marketing e então fui recrutado pelo McDonald's. E eu passei muitos anos fazendo marketing para o McDonald's. Eu amo os negócios de varejo, amo o mercado de alimentação, amo franquias porque, na verdade, todos eles trabalham juntos. É emocionante. Há muita ação, muita energia. Eu quero dizer para as pessoas, vá para o trabalho com energia, vá para o trabalho com maçarico, não com uma vela. E como foi o seu trabalho no McDonald's? Trabalhar para o McDonald's foi a experiência mais incrível que eu tive em toda a minha vida. Trabalhar para o fundador, Mr. Ray Kroc, que fundou a empresa em 1955. Eu não comecei a trabalhar em 1955, mas aprendi tanto com eles. Aprendi disciplina, aprendi os sistemas. É tudo o que eu ensino hoje desde que saí do McDonald's. Eu sempre brinco que consegui o meu diploma em marketing no McDonald's. Tudo o que aprendi lá tem me ajudado em toda a minha carreira. Uma das coisas mais legais que fiz foi participar da abertura da primeira casa do Ronald McDonald's do mundo. Foi em 1974, na Filadélfia. E hoje, há mais de 300 casas do Ronald McDonald's. Isso foi realmente o destaque da minha carreira. E gostaria que você me falasse um pouco sobre isso, que você tem uma grande participação nisso? Bem, o McDonald's Feliz foi uma das maiores descobertas do McDonald's. Essa é uma das mais legais e lucrativas ideias que o McDonald's já teve. Nós estávamos sentados em uma sala um dia, após muitos meses brincando com essa ideia. E as crianças eram um público-alvo muito importante para nós. Então, estávamos sentados, havia muitos de nós, e recebemos uma ligação de uma companhia. Eles disseram, sabe de uma coisa? Do jeito que vocês estão atrás do público infantil, não seria ótimo ter um brinquedo que vocês poderiam dar para as crianças? Então, o que se desenvolveu foi que teríamos um hambúrguer, batatinha e uma bebida pequena. E iríamos colocar um brinquedo na caixa. E no dia que fizemos isso, nos tornamos a maior companhia de brinquedos dos Estados Unidos. Foi um dos programas mais bem-sucedidos que o McDonald's já fez. E eu tenho muito orgulho em ter sido parte desse círculo que foi criado. E depois do McDonald's, sua carreira continuou. Quais foram os maiores desafios que você encontrou? Eu não me recordo de nenhum desafio maior que tenha enfrentado depois do McDonald's. Eu me lembro de alguns dos maiores desafios que enfrentei no McDonald's. Como funciona o varejo nesse mundo globalizado hoje? Por todo mundo, a indústria do varejo é o que faz a economia prosperar. Em toda cidade, quer dizer, olha esse shopping. Tudo é varejo. Tanto faz se é um restaurante ou uma loja de sapatos, é tudo varejo. Então, nos Estados Unidos, onde o Walmart começou, em uma pequena cidade no Arkansas, eu vi algumas lojas do Walmart, aqui mesmo em Campo Grande. Então, você vê todas essas cadeias de lojas se espalhando. Cadeias que vocês mesmos iniciaram no Brasil e agora estão levando para os Estados Unidos. Londres, Paris, todo lugar. As cadeias de lojas estão se relacionando por todos os países. O poder da indústria do varejo é fenomenal. Manufaturação costumava ser grande há algum tempo, mas é o varejo que faz a economia prosperar hoje em dia. Uma opinião sua, em qual segmento de varejo você apostaria no Brasil? Eu acho que o varejo no Brasil tem a mesma oportunidade de qualquer outro país no mundo. A sua população é de 200 milhões de pessoas. Você tiveram o mundo todo do futebol investindo aqui. Vocês têm as Olimpíadas vindo em 12 anos. Vocês são uma potência em crescimento. Vocês irão construir o turismo, a consciência que as pessoas têm de vocês. E isso pelo mundo é fenomenal. Todo mundo está falando de futebol, falando do Brasil, falando das Olimpíadas em 2016. Eu não sei como vocês deram o jeito, mas com certeza vocês conseguiram e fizeram um trabalho extraordinário. Pelo andar da economia do nosso país, provavelmente a gente vai ter problemas. Todo mundo está com medo da crise hoje, no mundo todo. Eu acho que é uma mentalidade. Eu não acredito que haverá uma crise aqui. Eu acho que o governo assusta as pessoas. Eles fazem isso em outros países. Nos Estados Unidos, as pessoas falam de crise o tempo todo. Não tivemos uma. Todos nós teremos altos e baixos. O Brasil não vai ter uma crise. Você vê, você poderia dizer que está em crise agora. Eu acho que o Brasil precisa aliviar o seu sistema de impostos. Acho que o governo precisa trabalhar juntamente com os negócios locais em relação aos impostos. Eu acho que a cultura aqui é muito boa. É uma força de trabalho acomodada. Eles não são tão comprometidos como outros que já vi. Particularmente por causa do sistema de impostos. E isso desabilita os proprietários. Nós acabamos de vir de um lugar há alguns minutos, uma loja de varejo. E o interessante disso é que havia uma garota lá que era fenomenal. Fenomenal. E havia duas pessoas lá que deveriam ir embora. Eles simplesmente não eram bons. Por que não pagar para aquela pessoa fenomenal um pouco mais e se livrar dos outros dois que estavam atrapalhando o negócio? Eles iriam ganhar muito mais dinheiro se fizessem isso. Mas as pessoas sempre me dizem aqui. Não conseguimos achar pessoas boas para trabalhar. Há milhões de pessoas no Brasil. Elas estão trabalhando para outra pessoa. Você tem que ir buscá-las. Elas estão lá. Vai lá buscá-las e traga-las para trabalhar para você. Na sua palestra ontem você falou que tem os perus e as águias. Seria o caso do que você estava falando agora? Perus e águias. Perus são aquelas pessoas que trabalham para você, fazem um trabalho ruim, não estão motivados, não têm paixão. Águias são aquelas que decolam, são fenomenais, pessoas que você quer atrair. É como no campo de futebol ou nos esportes. Esportes não são muito diferentes dos negócios, porque as melhores pessoas no esporte vencem. Por que então não atrair as melhores pessoas para o nosso ambiente do varejo? Livre-se dos perus e contrate águias, porque conforme você elimina os perus, proporcionalmente as suas vendas irão subir, assim que começar a ter águias a bordo com você. É a maior ferramenta de marketing que há. É dentro das quatro paredes que você faz o bordo com a água. É a maior ferramenta de marketing que há. É dentro das quatro paredes. Então por que não ter águias trabalhando lá? E se você quer fazer muito dinheiro, você tem que ir achar as melhores pessoas que existem. É como nos esportes. Ouça, quando as Olimpíadas vierem para cá, você acha que haverá algum peru nas Olimpíadas? Só haverá águias nas Olimpíadas, porque você não consegue ganhar as medalhas de ouro, prato ou bronze se você for um peru. Com certeza, com certeza são as águias. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida. Voltando ao nosso intervalo, estou aqui no Shopping Bosque dos IPs entrevistando um especialista norte-americano que com certeza vai fazer suas vendas aumentarem cada vez mais. E ele esteve visitando algumas lojas e empreendimentos aqui na nossa cidade. Eu gostaria de saber, Tom, o que você achou sobre o que você viu aqui em Campo Grande? Estive em muitas lojas, um mercado, outro mercado. O mercado era terrível, o outro era fantástico, fenomenal. Tinha as pessoas certas, a mercadoria exposta brilhantemente. O outro não tinha as pessoas certas, a exposição das mercadorias não era boa de jeito nenhum. lojas de sapatos, restaurantes. Nós fomos em dois restaurantes da mesma marca. Um dos restaurantes era fenomenal, tinha as melhores pessoas que eu já vi. No outro, o gerente estava lá há cinco dias. Não tinha sido nem treinado e foi terrível. Vocês precisam achar um jeito de não ter tantas pessoas trabalhando nos turnos em que não há tantos clientes. O que fazer quando se tem excesso de funcionários e não se tem clientes? Como inverter isso? A primeira coisa que eu faria em relação a isso seria mudar a presidente do Brasil e me livrar do sistema de impostos. Vou te falar uma coisa. Se nós tratássemos nossos funcionários da forma com que tratamos nossos clientes, nós não teríamos clientes. Nós estamos numa democracia. Isso é uma democracia. Podemos falar o que pensamos. Nos Estados Unidos, 35 anos atrás, nossa maior taxa de impostos era de 70%. Hoje, é 38%. Tom, algumas dicas para aumentar as vendas. Você poderia nos falar? Meu conselho para aumentar as vendas é livre-se dos perus e contrate águias. Tem que haver um sistema em que nós possamos sair e encontrar as melhores pessoas para trabalhar para nós. De volta aos esportes, eles saem e contratam os melhores jogadores. Seu negócio não é diferente dos esportes. Os times com os melhores jogadores vencem. Então, por que não saímos e temos uma estratégia em como recrutar um grande talento? Ninguém, na verdade, foi ensinado a fazer isso. Tem que haver centros de treinamento em como recrutar um grande talento. Assim que você consegui-lo, você precisa treiná-lo, cuidar dele, dar um tapinha nas costas e dizer que ele fez um ótimo trabalho. Porque você quer que ele fique com você por muito tempo. Você não quer que ele vá embora. Você não quer que alguém roube ele de você. Essa moça ontem, em uma das lojas, ela estava lá apenas cinco meses, cinco meses como gerente. E eu estava brincando com ela e disse, se eu te oferecer mais 200 dólares por mês, você viria trabalhar para mim? E ela disse, não. Eu sou muito legal ao meu franqueador. Isso foi incrível. Eu não vejo tanta lealdade. Eu vejo pessoas que podem ser compradas por um dólar a mais, por 10 dólares a mais. Temos que construir uma cultura em qual as pessoas não irão nos deixar e encontrar águias para trabalhar para nós. Essa é a maior ferramenta ou estratégia de marketing. Se não acertarmos dentro de quatro paredes, por que gastaremos dinheiro com propaganda do lado de fora das nossas quatro paredes? Temos que fazer direito do lado de dentro. Ali é que faremos a maior parte do dinheiro. Eu não sei outro jeito de fazer. É o que eu venho ensinando a minha vida inteira. Tudo sem as minhas pessoas, nada mais. Você fala na sua palestra que tem que fazer o extraordinário. O extraordinário faz a diferença. Gostaria de saber o que você, na sua vinda para o Brasil, aprendeu de extraordinário com o nosso país. A moça do restaurante que fomos, que era valiosa em compaixão, amor e lealdade, foi extraordinária. Uma das coisas que foi extraordinária para mim foi ver a Estatua da Liberdade lá fora. Eu não acredito que construíram a Estatua da Liberdade aqui. E uma das coisas que eu acho que os negócios aqui precisam trabalhar é em como ser mais extraordinário. Se você tiver quatro lojas de varejo em quatro esquinas da mesma marca, se eu fosse o dono de uma delas, eu derrotaria as outras três, porque eu seria extraordinário. Eu daria a maior hospitalidade, o melhor serviço, o maior cuidado na minha loja. E todos viriam até mim ao invés de ir nas outras três. Então eu vou agradecer a entrevista e deixar as palavras finais para o Tom se despedir aqui do Sumato Grossense, do Campo Grandense, e deixando um recado especial para a gente, um recado extraordinário. Primeiramente, queria agradecer você por me receber. Você é um dos melhores entrevistadores que eu já tive. Em segundo lugar, as pessoas no Brasil são muito atenciosas e me trataram com a maior hospitalidade de qualquer país estrangeiro em que já estive. E eu já viajei o mundo dando palestras, escrevendo livros, dando entrevistas. E o que eu deixaria para as pessoas do Brasil é continuem fazendo o que vocês estão fazendo Amem uns aos outros, sejam afetuosas, sejam extraordinários na forma em que tratam um ao outro. Estão por um tempo curto aqui nesse país. E se pudermos deixar um grande feito, será incrível. Isso é extraordinário. São os pequenos brinquedos que vão no McLunche Feliz. Isso é absolutamente extraordinário. Eu conheci muitas pessoas notáveis, particularmente na forma em que me trataram. Meu anfitrião, meu intérpreter. Todos têm sido simplesmente extraordinários. Eles estão comigo o tempo todo. E você sabe que eu estava um pouco com medo de vir ao Brasil? Eu não sabia se precisava de um guarda-costas ou não. E eu não precisei. Eu estive na Colômbia, na América do Sul, e eles tinham quatro guarda-costas comigo o tempo todo. Então, eu me sinto muito seguro aqui. E isso é extraordinário. Principalmente quando tive a percepção que Campo Grande não é conhecida. Nós não sabíamos nos Estados Unidos que essa cidade existia até que nos convidaram para vir até aqui. O que vocês precisam fazer aqui é criar uma marca e comercializar essa marca por todo o mundo. Nós trabalhamos com recomercialização. Nova York foi recomercializada. Nós a chamamos de a Grande Maçã. Pelo que Campo Grande é conhecida? Como criamos uma marca e a tornamos extraordinária? Onde possamos construir o turismo, fazer com que centenas de milhares de pessoas venham até aqui. Vocês são conhecidos pela agricultura. Isso é ótimo. Eu amei voar e ver os lindos campos e passos. Foi extraordinário. Então, eu vou embora com isso. Com meu coração cheio de afeto, de amor. E só agradeço a todos por serem tão especiais. Ok. Agradeço a entrevista. Vou ficando por aqui e volto num próximo interview. E o programa continua logo após os oferecimentos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.